Música 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 E quase comecei a gravar só agora Ué Perceu cara Comecei a gravar agora Música E a gente vai para! Já tá com a gente, cara? Já tá com a gente, cara? Já viu, né? Como é que tá a situação? Será que eu tenho que desligar o rádio? Não. No objetivo, localizado! Ah! Acredita! Mudou! Faz a mata aqui? Pô, eu tenho medo! Ver se mata, claramente, não tem vantagem para ninguém. é tudo questão de você saber se movimentar carai eu tô brigando eu não tô segurando não sei lá o 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 acho que pior que esse mapa aqui seria o gem o 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 vencedor daqui eu irei postar o vídeo no meu canal e e eu irei colocar o cashman antes de eu checar o vídeo está tudo certo acredito que quanto mais rápido o jogador passar o vídeo melhor pega rápido nossa eita o 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